Eu quero saber o seguinte, como é que surgiu o interesse por política na sua vida? Bom, na minha vida o interesse por política está muito associado com o interesse pela leitura, né? O interesse por arte de modo geral, assistia era rato de locador que alugava todos os filmes, ouvia muita música, música brasileira também, aí pegava aqueles livrinhos dos CDs que o pessoal jovem hoje não tem mais, né? Lia as letras, decorava tudo, e aí comecei a passar para crônicas de jornal. E aí das crônicas passei para os contos, depois para as novelas, romance e tal, fui crescendo na literatura, mas nas crônicas de jornal os assuntos dos cronistas, que me interessavam mais pelo viés literário, porque a crônica tem essa conciliação da literatura com o jornalismo, abordavam também a temática da política, né? E aí a política naturalmente passou a me interessar também, e ao mesmo tempo quando você vai crescendo e você já tem uma bagagem literária, você se interessa pelos assuntos importantes do país, né? Que envolvem aí as forças políticas que agem, inclusive sobre a experiência mental dos brasileiros, então me interessava muito saber o que estava por trás das ideias nas quais as pessoas acreditam. E aí eu fui começar a ler sobre tudo, mas quando eu comecei a me interessar sobre política, isso é uma coisa que eu gosto de falar, eu acho que eu já tinha desenvolvido a experiência com o idioma, a capacidade de absorver aquilo que eu estava lendo e de assimilar. Eu acho que muita gente, pela militância precoce, que eu não tive, acaba entrando na política antes de saber assimilar o conteúdo do idioma, da língua portuguesa. Então eu sabia distinguir já bastante bem quem é que estava usando truques retóricos e quem é que estava descrevendo coisas que tinham correspondência na realidade, né? E aí foi muito fácil perceber quem é que estava mentindo, quem é que estava falando a verdade, e eu sempre busquei confrontar as ideias diferentes, não estava interessado em aderir a nenhum lado previamente. Então em qualquer discussão eu lia todos os lados e falava, bom, essa pessoa aqui, nesse ponto pelo menos, está dizendo a verdade e essa pessoa aqui está usando truques retóricos que não significam nada. E aí eu fui começando a me posicionar sobre alguns temas também. Então, mas isso é o princípio do jornalismo, é buscar a verdade. É sempre buscar a verdade e levar para o público. Exato. Que é o juramento que você faz, que o público merece ouvir a verdade. Essa é a nossa função. A minha não. A minha não, gente, eu não tenho essa função, eu estou um pouco me lixando para a verdade, mas você como jornalista, como um cara que tem opinião, tem que sempre buscar a verdade. Exatamente. A verdade é acima de tudo, independentemente do que pareça, né? Às vezes você defende os fatos e aí começa a militância que não está agradada com esses fatos que você está defendendo e diz que você está defendendo fulano ou beltrano. Estou defendendo o fato, não defendo ninguém. Simplificam, né? E eu não tenho antipatia, as pessoas confundem muito, né? Por exemplo, eu sou a favor da prisão do Lula, porque eu li o processo e eu acho que ele deve ser preso em razão de ter recebido o triplex do Guarujá, as reformas das empreiteiras, mas eu não tenho nenhuma antipatia pessoal, nem pelo Lula. Eu simplesmente acho que ele deve ser preso por causa disso. Quando o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, pediu a prisão do Lula por outros motivos, que eram críticas dele ao Poder Judiciário e tal, eu falei, não, por isso ele não tem que ser preso. Eu fiz uma análise do pedido e falei, olha, isso aqui está errado, sou a favor por outros motivos, mas não por causa disso. Pessoas que eu desprezo moralmente, como o Renan Calheiro, José Sarney, foram flagrados, Romero Jucá, naquela gravação do ex-presidente da Transpeto, subsidiária da Petrobras, o Sérgio Machado, e o Rodrigo Janot, ele pediu a prisão do José Sarney, do Renan Calheiros e do Romero Jucá. E eu analisei a conversa telefônica que foi gravada, foi divulgada em público e falei, olha, aqui não há cometimento de crime, porque no debate público, eu acho muito importante separar categorias. Então havia uma conversa tremendamente indecente, mas obviamente imoral, eles falavam de estancar sangria, mas as coisas ficavam meio ditas pela metade e não havia consumação de um ato criminoso. Então era uma indecência, uma imoralidade, eu acho que as pessoas não devem eleger pessoas que têm aquele tipo de conversa. Agora, não havia um ato criminoso, eu achava que eles não deveriam ser presos por isso. Então eu falei, olha, não deve ser preso por isso. Então a minha análise, ela é sempre fria, assim, em técnicas sobre as coisas e eu busco ser justo da melhor maneira possível. Muito bem. Pois não.